Opa! Minha saúde, minha vida. Hoje, vou começar um pouquinho mais tarde os meus treinos. Hoje o serviço foi pauleira. Suquinho detox, que a minha esposa fez, que tem couve, hortelã. Couve, hortelã, beterraba bem? Beterraba e o que mais? Limão? Abacaxi? Então, quatro itens. Abacaxi, hortelã, couve e beterraba. Então, é isso o seu soquinho detox de hoje. Vou tomar um aqui e ir para o treino. Hum, não é ruim não. Até que é bom. Vamos lá. Correr. Opa, então vou começar aqui uma aulinha. Cara, eu estou seguindo dois professores aqui, que eu estou seguindo. Eu estou fazendo as aulinhas. Estou seguindo a da aulinha do Sérgio Bertolucci. Sérgio Bertolucci. Misericórdia, rapaz do céu. Sérgio Bertolucci. Está escuro aqui? Sérgio Bertolucci e estou também te seguindo a fazer umas aulas de Karol, Karol Borba. Gostei bastante. Vi outros, né? Estou fazendo outros também. Gostei desses dois. Estou fazendo as aulinhas desses dois. O garoto não está empolgado. Só que ele não vai deixar eu fazer as aulas, não. Eu vou começar ali a fazer. Ele vai querer brincar. Vou ter que deixar ele lembrar. Então, o que eu quero também falar hoje, né? Para o pessoal que é prestador de serviço, né? Como nós, eu, muita gente que presta serviço na rua. Cara, recomendo. Faça exercício físico. Isso te deixa mais com ânimo para poder trabalhar. A gente se sente mais exposto a poder executar os serviços. Olha, vai estragar ali o tapete. O tatame. Cara, eu estou me sentindo melhor. Então, cara, se você puder, faça sim exercício físico. Você vai ver como você vai se sentir bem melhor. No seu dia a dia, no seu serviço. Estava me atrapalhando. Estava me atrapalhando a ganhar tum-tum. Então, se está me atrapalhando a tutum, a gente tem que mudar, né? Estava me sentindo muito cansado, dando joelho. Estava me deixando... Já já não ia conseguir mais ganhar tum-tum, né? Então, faça exercício que vai ajudar até você a poder ganhar tum-tum. Você vai ficar mais exposto. Vai ficar menos cansado, né? E para poder executar os serviços, né? Beleza? Então, eu vou fazer uma aulinha aqui. Escura aqui. Vou colocar a aula aqui. Não vai deixar, não. Vou tentar. Não vai deixar mais um sucesso. Ficou. 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 O que é isso? O que é isso? Agora eu consigo Não vai deixar Vai querer ficar brincando Vou voltar a aula de novo Isso é 45 segundos E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto